Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez vindo falar do setembro amarelo, um mês de combate ao suicídio. Parabéns por você estar pesquisando sobre produtos naturais, e eu aqui falando sobre a aromaterapia e os melhores óleos essenciais do mundo, com certificado de pureza testado e garantido. E o assunto desse vídeo é para cuidar do emocional aquelas pessoas que têm pensamento negativo, as pessoas que estão com a mente cansada, pesada, que só consegue trazer coisas negativas para a vida, eu tenho algumas opções para melhorar você, para te ajudar muito, que é o óleo de laranja, o óleo de toranja, e nós temos o mix da alegria na empresa que eu trabalho. Vou deixar aqui embaixo o link para você poder encontrar esses produtos com 25% de desconto, você vai ter o suporte para usar esses óleos da melhor maneira possível para ter os resultados. Lembrando que nossos óleos são 100% natural, tem o certificado de pureza testado e garantido, o melhor que o mercado pode trazer para a nossa saúde. E é muito bom, tenho ajudado várias pessoas, me permita ajudar você também, eu quero ajudar você a ter resultados fantásticos na sua vida. Me chama aí no WhatsApp 12 981 574710, pode me chamar também no Instagram que vai estar na descrição, o link para comprar os olhos vai estar na descrição e compartilhe com as pessoas que têm pensamento negativo aí, que estão precisando de ajuda para melhorar, para ficar mais alegre, ficar mais feliz, a gente indica esses olhos para ela, tá bom? Um forte abraço, lembrando, se inscreva no canal, clique no joinha, compartilhe com as pessoas que estão precisando melhorar o emocional. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.